Senhoras e senhores, estou de pijama, que é intimidade não é mesmo? Ela saiu com essa roupa hoje. É, eu tô só essa pessoa. A gente já jogou vários jogos de browser com vocês aqui e a galera sempre pede pra gente jogar de novo. Então nesse vídeo a gente vai fazer um revival de vários jogos. Então é tipo, um jogos da galera de browser da nostalgia. Que nome cumprido. Esse canal surgiu pra atender a vontade de vocês e é isso que a gente vai fazer. Vocês pedem e a gente tá fazendo. Acompanhe. Vamos lá Nilce, esse daqui é o termo. Se você não sabe, esse daqui é o jogo do qual a gente vai ter que chutar e tentar acertar a palavra do dia. Mas esse aí a gente tira de letra. Vamos botar um cronômetro, alguma coisa pra deixar difícil. Não, aqui é rápido, ó. Vamos lá, primeiro. Clube ou risão. Risão. É porque a gente sempre faz coisa diferente, né? O que que a gente sabe? Quando aparece verde nesse jeito, quer dizer que a gente acertou a letra em cheio. Tá no lugar certo. Quando aparece em amarelo, quer dizer que a letra tem na palavra, mas tá no lugar errado. Em preto, a gente errou. Então a gente já tem três. Sim. Dá pra matar de segunda. Será que a gente consegue de segunda? Vamos de segunda. Não, vamos pensar. É um verbo no infinitivo. Sim, porque tem um A e um R. Então provavelmente é isso daqui, ó. A e R. E R. O S tá no lugar errado. Então eu acho que a palavra começa com ele. Ele pode estar na segunda também. Pode. Pode ser estar. Será que a gente acerta de segunda, Nilce? Eu acho que não, mas pode tentar. Ah, quase já ia comemorar. Nossa, não erra. Não erra isso. O S é no final. Então o S é no final. O A. O A. O E. Começa com o E. Tá. Vamos ver a possibilidade do R ser no meio. Não tem nenhuma palavra que entra aqui, não? Não, não é. Éfras, égras. E aqui? Vou colocar o R aqui. Ervas. 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 Senhoras e senhores. Você tá lidando com profissionais. Podia ter sido de segunda. Podia. Mas a gente foi, errou. Mas é assim que funciona. Mas tem mais. Dá pra fazer com duas palavras. Dueto agora. São duas palavras ao mesmo tempo. Com o que a gente começa, Nilce? Ah, risão. Exato. A gente sempre pega uma palavra diferente. E já põe a segunda. Vai. Risão. Não, não. Risão. Não é risão. Não é risão. Aí a segunda, você vai em clube. Clube. Aí você vai em clube. Porque você mata cinco vogais. O negócio... Ah, dá divísio. Essa daqui tem um E e um O. Essa daqui tem um E e um O também. Só que em posições erradas. Esperei. Não erradas. Não erradas. Não erradas. Eu acho que ou é o O, repete mais uma vez. Ou não. Pode ser uma palavra com um encontro consonantal. Combi. Eu me sinto bem. Bonde. É, pode ser bonde. Não pode? Não, meu Deus. Pode ser bonde demais. Será que a gente tenta? Já tentamos. Se você tentar, foi muito Jedi, Nilce. Eu sou bug Jedi nesse jogo. Mas vamos com a humildade. Vamos com a humildade. Eu vou tentar. Eu vou tentar bonde. Alguém bota um sabre de luz aqui, por favor. Calma. A gente tem agora quatro letras. Tem o R, o O, o E e o D. E a gente sabe onde tá o O. O O. Então termina com R. Termina com R? Termina com R. Por que você tá tão confiante? Porque não é o E nem o O. Não, pode ter outra consoante ainda. O D não é aqui. Eu vou colocar esse D no começo. Que se lasque. E o E aqui. Não, não dá. Dá, peraí. Não, não é, Nilce. Não é, acho que o D é na terceira. O D é aqui, ó. É. Poder. Pode garantir. Sou Jedi também. Tô falando. Meus amigos. Peraí, rapidinho. Ai, ele vai buscar. Peraí. Deixa eu usar a força aqui também. Tem luz aqui perto. Como que não tá carregado? Tem que estar sempre pronto pra quando precisar. Agora é com quatro. Vamos lá. Como que começa? Rizão. É, você sempre tem que começar com uma palavra diferente. Pode começar com raios também. Dá certo. E a segunda... Cara, é uma boa palavra, tá vendo? Sempre aparece alguma coisa. É muito dara não ter nada. Não, mas vamos de clube de uma vez pra garantir. Vamos. Aí você cobre as vogais. Você sabe que tem uma verdadeira dinastia de pessoas que usam essas duas palavras pra começar o jogo por nossa causa, né? Sério? Sério. Não, criamos escola. Vamos na mais fácil aqui. Tem quatro. E essa daí tem duas já bem colocadas. Tem duas onde a gente sabe. Beleza. Eu colocaria credo. É, não. Esse daqui tá com cara de credo pra caramba mesmo. Se não for, é muita zoeira. Não é, cara. E a gente certou a letra. Não, porque já tava praticamente tudo ali, né? Não, eu sei, mas agora a gente tem um problema. Então ali é cedro. Cedro. Mas o problema é, a gente gastou uma inteira. Não, tudo bem. E aqui a gente não vai pegar letra nenhuma nova. Não, mas tudo bem. Matamos. Matamos, beleza, beleza, beleza. E ali já tá o R no lugar. Aqui tem o R. Esse daqui é o mais fácil. Esse daqui tem um I no lugar. Esse daqui não tem nada. Caramba, lascou. Calma, vai dar um certo. Não, agora tá difícil. Nilce, a gente pode não acertar duas. A outra a gente tem três letras. Tá. Um I, um A que a gente não sabe onde tá. O R que tá aqui ou na final. Eu jogaria na final. Porque é verbo, né? É, eu acho. Mas aí o A não é aqui. O A não é aí, é verdade. Então não é. O A pode ser na final. O A pode ser na final. E ela ser aqui, ó. Ir, A. Nilce. Eu acho que é uma coisa, mas é muito arriscado. Eu acho que é gíria. O I repete. Pode ser. Mas se a gente não pode errar mais. Pode ser. O problema é, se eu fizer gíria, a gente só tá testando o G. Porque as outras letras repetem. Mas olha, o que seria? Poderia ser míria? Não. Não. Míria, não. Tá, vai ser gíria mesmo. Eu acho que é gíria. Pera aí, não, não, não. Pera, calma. E aí você matou a segunda lá, ó. Já matou. Pera aí, pera. Matou. Dessa vez você foi Jedi. Dessa vez você foi mesmo. Ali, Leon. Pode ser farra, pode ser marra. Farra ou marra. Aqui. Não, não. É R, é R e é A. É. Pode ser marra e pode ser farra. A gente tá tranquilo. Quem tem que descobrir essa é a outra só. É, tem quatro pra descobrir duas. Então é marra, farra, varra, talvez? Farra. Eu vou de farra. Eu vou de farra. Eu iria de marra, mas tudo bem, vai de farra. É marra. É marra. Pode ser outra coisa ou não? Farra, varra, varra. Aqui não tem nada, Nilce. Nada. Mas vai ser o E. A OE a gente já sabe onde ele não tá. Marra, marra. Bom, aí se a gente não acertar agora, a gente tá ferrado. Tá. Tamo ferrado. Ah, meus amigos. Então vamos resolver essa daqui agora. Porque o que sobrar... A gente não vai resolver essa, Nilce. Agora tá muito difícil. Farra? De parreira? Peraí, não. A gente tem que vergonha. Jarra. Tá bom. Tem muito ali, Nilce. Mas tem mais. O que mais pode ser? Narra não é. Varra, pode ser varra? No verbo, geralmente, não é. É jarra. Arra não é. Parra não é. Tá, vamos tentar resolver a outra primeira. A gente já sabe onde o E não está. O E... Tá, não. O E pode estar no começo, pode estar aqui. Hum, que droga, hein. Eu acho que ele tá nos... Eu acho que ele tá nos dois. Também acho. E se o S estiver no final, o que pode ser aqui? É, porque não vai ser o R. E... Não é o N, pode ser N no final. Pode ser... Não vai ser M. Não. Não tem nada, não. O N não pode ser? Não, né? Quantas palavras terminam com N? São poucas. É verdade, poucas. Enfim, não. Enfim, com N. Não sei lá. Cara, isso é difícil pra caramba. E... 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 A gente vai perder... Ah, Brasil, na cara de vocês, pela primeira vez, eu acho que a gente vai perder. Nilce, você acredita? Não. Vai, vambora. Pra que eu sofrer? Não, eu! O que que é, caramba? Eptis, em... Etis. Estes. Deve ser uma coisa muito na cara. Aquela coisa que... Estes. Estes. Era estes, Nilce. Vai na jarra ou vai no estes? Qual que a gente vai pegar? Jarra. A gente não ia acertar, mesmo. Era estes, caramba. Que vergonha, que vexame, a volta dos que não foram. Que vexame, corta isso do vídeo. Isso é uma vergonha pra prosperidade. Isso é uma desonra pra sua família, uma desonra pra sua... Seu nome, é uma desonra pra sua vaca, é uma desonra completa. E terra que eles abrem de luz. A força nos abandonou, meu bem. A força nos abandonou. Próximo. É o seguinte, Nilce. Chance. De redenção. Esse daqui é contexto. Um jogo no qual a gente tem que adivinhar a palavra certa, mas ele conta pra gente o quão perto que a palavra certa tá daqui a gente chutar, baseado num algoritmo que define isso pra gente. Digite a palavra. Cidade. Cidade. Tá na posição 1081, é mais próximo que cidade. Cadeira. Tá pior ainda, ainda vamos voltar pra cidade. Comida. Pior ainda. Tá bem longe. Carro. Tá horrível. Tá horrível. Pessoa. Pessoa. Pessoa tá mais próximo. Amor. Amor. Amor é a palavra... Nooooh! Beijo. O amor é o segredo. Não. Então, sentimento. Ódio. Não, ódio tá longe. Não, tá longe. Então deve ser família. Familiar. Não. Não. O dano é que o nosso cérebro tem que processar as coisas de um jeito diferente. Você vai pensando em amor, você vai pensando em coisas como amor, mas não significa que é amor, entendeu? Livro. Livro. Não, pode ser um filme. Ah, meus amigos! Filme, filme. História. Não, filme. Não, história. Caramba, eu fui muito precisa agora. Romance. Romance. Não, romance não é. Dois. Que que é próximo de romance? História de amor. Caramba! Eu já fiz todo o caminho agora com você. Relacionamento. Não, não vai ser isso não. Não, tá lá. Ai, meu Deus do céu. Paixão. Não. Meu bem, você é ruim. Eu entreguei tudo de uma beijada. É romance e livro, poesia. Não é poesia. Poesia de amor. Declaração. Não, é alguma coisa de história. Nossa, o Leon é ruim, tá vendo? Eu sou a romântica desse casal. O algoritmo não faz sentido. Caramba, eu fui muito bem. Eu fui muito bem. Não, Nilce, o que que é? A gente tem o dois, Nilce. E o três? E o seis? E o três? E o milhão e oito. 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 Romance e livro. Meu cabelo, minha cabeça tá séria. História foi minha, poesia, filme, amor. Foi tudo seu. Foi tudo meu. Eu sou a pessoa do amor. Dá um beijinho aqui que vai ativando carinho. Não. Romance, livro, história. Drama. Não, não tá ruim. É o amor. Cara, que ódio. É uma palavra. É uma palavra. O que que tem a ver? Se a lenda dessa paixão... Lenda, Nilce? É, vinte e oito. Tá melhor que o drama. Calma, para de que tá meia noite. Tô sendo desacreditada. Paixão. Uma peça? Não. Porque pode tá no negócio de ser a mídia ainda, né? Acho que não. É muito longe de peça. Não, teatro. Não, peça tá ali, ó. É mais tipo uma história. Não é o romance. Não é o amor. Não, mas é o livro. Romance. Filme, novela. Filme, conto, não é. Novela. Vou pôr novela que acertei. Não. Mas é romance tipo de amor, não é? Traesia, romance. Poema. Ponto. Considerem isso uma redenção. Eu fui ninja agora. Ninguém lembra do conto. Todo mundo dá poesia, poema. Ninguém lembra do conto. Nilce. Agora é com o nosso internacionalista, senhoras e senhores. Agora, agora jogaremos o Wordle. Ele dá uma silhueta pra gente. E a gente tem que adivinhar o país ou o território. Deixa eu falar pra vocês. Não é tão simples quanto parece. Que é tudo que é território também. Pode ter a ilha de um país. É desse nível. É a menor ideia. Parece um leãozinho. Vamos lá. Isso daí... É um estado americano? Egito? Cadê o delta do Nilo? Tá vendo o Nilo aí? Deixa eu tentar. Não é o Egito, meu bem. Você tá vendo o Nilo? Não pode ser o Egito meio inclinado? Não, 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 não. O Egito teria o Nilo aí. Não, não. É um país... Vamos lá. Pela lógica. É um lugar que foi... Tipo assim, teve um processo aqui de definição de fronteira no Cois. É, porque tá retinho. Ou é um rio que passou por aí. E do outro lado é todo zoado. Aqui pode ser o oceano. Ou do outro lado pode ser o oceano também. Não, o oceano não deixa a coisa reta, Nilce. Deixa. Tem uma... Não, o que? Cabo frio é reto. Mas você já viu no mapa por cima como é que é? Não é reto não? É uma linha desse jeito aqui. É, às vezes acontece. Ó, eu vou dizer pra você que isso aqui também não é oceano. E eu tô suspeitando por conta disso aqui, ó. É muito improvável disso ser uma coisa que leva pra um oceano. Eu diria que isso daqui é um país do leste da metade de cima da África. Eu também tô achando que é. É o estilo que você veria ali, entendeu? Umas fronteiras meio desenhadas a fórceps, né? É, eu vou chutar Etiópia. Hum, Etiópia é muito maior que isso. Líbia, talvez? Não, a Líbia é no meio. A Líbia é zoada dos dois lados. Ou pode ser Eritreia? Vamos de Eritreia. Guess. Tá, então o que a gente tá procurando tá no norte da Eritreia. Tá. O que a gente quer, a gente acertou 89%. Tá ao norte, 2 mil quilômetros. Então tá dentro do continente africano. Eritreia tá mais pra baixo, não tá? 2 mil quilômetros não é muita coisa, não. Etiópia, que era a minha inicial. Hum, a Etiópia tá vizinho. É do lado da outra, porque que a gente... Sabe quando você não tem o mapa inteiro da África na cabeça? Então não é na África, tá? Isso aí é o Oriente Médio. É o Oriente Médio. Quanto que é 2 mil quilômetros, gente? De Birigui pra Goiânia eram 700 quilômetros. Então é de vezes a distância. É uma quantidade boa de terra. O que que tem em cima da Etiópia? É o Oriente Médio, meu bem. Iraque. Posso olhar o mapa, não? Não. Vamos lá, peraí. Vamos chutar, porque... Quiet, quiet, quiet. Tá, mas acho que não é não. Mas vamos tentar. Yes. 97. Tá do lado. Não, não, peraí. É Iraque. É Iraque, não é? É Iraque. 500 quilômetros? Yes! A nossa dignidade! Tá vendo? Na nossa área, nós também. Eu sei contexto, eu sei sobre literatura. Ele sabe sobre mapas. Mas eu que acertei o Quiet, gente. Não, você não acertou o Quiet. Eu falei Iraque. Eu perguntei, será que é Iraque? É verdade, talvez eu tenha te atrapalhado. Mas talvez eu tenha só criado aí uma oportunidade de trazer mais emoção para esse vídeo, não é mesmo? Vamos lá, esse daqui é o Wiki Trivia. O jogo no qual ele dá pra gente um evento, ou uma pessoa, ou uma coisa que aconteceu no tempo. E a gente tem que adivinhar onde entra na linha do tempo que a gente já montou. Nels, a gente tem aqui Delphine LaLaurie. É uma... Serial Killer. Ótima, uma serial killer. E a gente aqui tem o Império Turco-Persa Medieval. Que aconteceu antes da Delphine. Antes de 1789. Isso aqui, beleza. Tenho a menor ideia de quem que é a Delphine, mas não importa. Quasímodo. O personagem fictício, né? Do Vitor Hugo. Ah, veio depois. Depois. Erramos a primeira, Nilce. Erramos não o que você que pôs ali, ó. Eu tava pensando ainda. O Vitor Hugo de quando? Pois é, né? É o personagem ou quando ele escreveu? O personagem existe? Não, não existe. O Vitor Hugo é depois disso, né? Nos pegou agora, tapeou legal. Exatamente, o Vitor Hugo do século XIX. Então, na verdade, é quando a história se passou. Pois é, mas nessa aí a gente já perdeu uma vida, são só três. Não, isso foi a bola curva total, tá? Porque não é quando o livro foi escrito, não é o autor que o autor nasceu no início do século XIX. Então era depois disso, eu tava certo. Não. É o personagem... Puts, grila. Eu sempre chamo ele de Vitor Hugo. Você chama ele de Vitor Hugo. Você é chique, hein, meu bem? É... Ah, isso daqui é o ASS. Esse daqui é o Exército Paramilitar Nazista. Esse é século XX. Esse é século XX. Entendi, entendi. E não foi criado em 39, não, tá? É de antes. Mas enfim. John of Pashmus, santo cristão, autor do livro do Apocalipse. Quando ele nasceu, foi bem antes de 1037. Ele era época de Cristo. É. Então, esse daqui tá fácil. Tá dizendo que 50? Não, gente. É o João que escreveu o Apocalipse, não é o João dos Apóstolos? É outro João? A gente não escuta. A Grande Praga de Marseille. Quando que ela terminou? Ah, 1400 e pouco. Eu vou colocar aqui? Porque, tipo assim, a praga foi século XVI? XV? XVI. Aqui? Aqui. Vai aqui. Não, tá, tudo bem. A gente só errou um até agora por causa da bola curva. Legendary Entertainment, American Media Company, baseada na Califórnia de agora. É de agora. Pós-guerra. Aqui, pós-guerra? Ah, é entretenimento. Acho que é pós. É, 2000. 2000, pelo amor de Deus. Ludwig II. Rei da Bavária. O Rei da Bavária. Então, isso daqui, ó. Ele nasceu antes de 39. Antes de 39 e depois disso. Depois de 1787. Por quê? Tem máquina fotográfica 1. 2. A Alemanha se unificou no final do século XIX. Então, foi... É, foi aqui mesmo. 1845. É, porque quando unificou, deixou de ter. Rei da Bavária, né, gente? Hum... Eu acho. Hospital Real de Bethlehem. Isso daqui é aquelas coisas... Quando ele foi criado. Isso é coisa antiga. É, primeiro, é real. É. E Bethlehem é onde? Tenho a menor ideia. Eu colocaria um tracassínio. Eu colocaria esse prédio... Mas olha só o estilo dele. Ele é vitoriano, ó. Então, aqui? Eu acho. Tá. Putz! Tá, eu nem sei. Aí, você tá pedindo o negócio de... A gente só tem mais uma vida, Nilce. O balé. De Tchaikovsky. Quando que ele foi performado pela primeira vez? Tchaikovsky é o quê? Século XIX. XIX. Aí? Mas é antes ou depois do King da Bavária? Eu acho que nós vamos perder agora. Foi muito bom conhecer vocês. Eu não quero nem ver. É aqui ou aqui, Nilce? Eu colocaria depois, mas eu não tenho certeza. Nilce, eu colocaria antes. Então, coloca você porque eu não quero levar o peso dessa culpa. O peso dessa culpa não carrego. Chega! Não! Seis tá bom? Seis tá bom? Né? Seis tá bom? A minha mãe reclamou que eu tirei seis. Eu falei, mas eu passei! Mas eu passei! Só mais um. A gente tem que passar de seis. Senão é fracasso. Porque essas coisas a gente não conhece, gente. Você vai de assassina francesa? A gente tem que passar de seis. Vamos lá. A gente tem o Balá de Bajerral. Quando ele nasceu? Acho que foi antes de 1521, hein? A gente vai começar errando, Nilce. Erramos. Puts, grila, cara. Ordem católica de cavalaria. Não, então isso daqui de cavalaria é de antes. Porque é mais antigo, é. É, é mais estranho. Mas não é muito, não. Isso daqui foi muita zoeira. Muita zoeira. Mina de sal. Pelo nome, isso aqui é o quê? Slavo. É, alguma coisa slava. Mas é o quê? Quando ela foi aberta pra visitação, Aparentemente virou criada. Eu vou colocar aqui. Ai, a gente ia perder. Não, não. Tamo bem, tamo bem. Playstation. Peraí, peraí. Quando que ele veio? Vai por de bobeira, você acaba escapando. Aí a gente perde uma vida de bobeira. Agatha of Selic, Santa Cristã Marte. Então foi depois de Cristo, antes da Idade Média. Marte, esse negócio é lá, início da Igreja Católica. Pode ser, né? É. Aqui, ó. Isso. Tá. 235. Rei de Judá. Osias, antes de Cristo. Fotografia. Quando foi descoberto? Eu vou colocar aqui. Depende. Porque tem gente que tava estudando lá o negócio do prata. É, o negócio de prata e tal. Mas eu vou colocar aqui. Tá. Terceira Guerra Púnica. Vai lá, que é com você. Quando terminou? Foi. Vai lá, tem a data. Não, não. Isso daqui é fácil. Isso daqui foi. Vai lá, é a data. É anticristo. É anticristo. É anticristo. É anticristo. Tem gente que tá escrito no desenho, gente. Pelo amor de Deus. Quando nasceu a Jane Levy. Com certeza foi antes do Playstation. E depois a fotografia. Eu acho que nós passamos dos seis. Não passamos? Não, nós já é sucesso. British Museum. Quando que eles começaram a roubar as coisas do mundo inteiro? Eu vou colocar aqui, ó. Eu acho que... Será que não é antes, não? Que tinha descobrimento antes, né? Eles estavam invadindo as coisas antes. Será que não é antes? Mas não é de 1800? Tá, eu vou colocar antes de 1800. Vou com você. Eu não sei, não. Eu não sei. Porque pode ser italiano. A última vez eu discordei. Então agora eu concordei. Província Britânica dos Romanos. Ah, foi ali no início do dia. Foi ali, ó. Antes. Não, não, não. Peraí. Quando que eles... O César tava lá, não tava? Não foi o César que foi pra lá? Não, sim. Mas tipo assim, eles não fizeram expansão até onde eu me lembro no período Imperial. Então... Eu acho que é antes. Então é aqui, ó. Eu acho que é aí. Eu acho que é aí. Tá. O super romano controlava a parte da Inglaterra, tá? Ele é 1700, alguma coisa? Porque ele nasceu. Agora chegou. Tipo aqui. Meu bem, eu vou com você. Não, não vai comigo não, porque eu não sei. Eu sou ruim de data. Eu acho que é antes. Eu tô confundindo com o Vitor Hugo. Tá confundindo... Não, não, não. Como é que é o cara do... Do assassinato da Rua Morgue? Edgar Allan Poe. A gente tá confundindo com ele. Não, eu não tô com... Você tá com Allan Poe. Eu tô confundindo com ele. Eu tava com o Balzac. Então, Lord Byron, tipo assim, é romântico. É, então eu acho que é 1000. Eu vou colocar aqui. É, eu também acho. Ou aqui. Pois é, tô na dúvida. Eu vou largar ele aqui. Não, eu vou largar ele aqui. Eu vou largar, Nilce. Ah, larga. Larguei. Yes! Congresso do Parlamento das Filipinas. E agora? Vamos lá. O que que acontece? Filipinas, é bem recente isso. Porque eles foram de ser colônia espanhola pra ser colônia americana. Então eu colocaria aqui, ó. Pós-guerra. É. Pode ser? Pode. É, beleza. 1898, não é tão não. 1898? Mas eles foram. Mas eles foram colônia americana. Guerra da Rainha Ana. É a Guerra de Secessão Espanhola na América do Norte. É isso? Quando que foi? Foi ali na disputa do México? Eu não sei. Desculpa. Foi ali da independência do México, será? Eu vou colocar... Acho que é antes, não? De 1600 e pouco? É aqui ou aqui? Eu acho que era... Eu por aí não sei, mas não tenho certeza. Não tenho a menor ideia. Você colocaria aqui? Rainha Ana. Aqui. Eu vou deixar aqui. Não. Não, aí é zoeira, né? Aí é zoeira, né? Eu sou obrigada também pra entender. Sete anos. Sacanagem. Sacanagem. A Blitz. A Blitz é a estratégia dos alemães na Segunda Guerra. Isso entra aqui. Antes da Jenny Levy. A banda Grateful Dead é aqui. 1065. Luiz III. 13. 13. Quando ele nasceu... Eu acho que não é o Luiz da... O que morreu foi o 15. Então... Que morreu na guilhotina. Eu vou colocar isso aqui aqui. Aqui, ó. É. Chutei. E acertei. Muito bom. Meu bem. Negrônio. Coquetel feito de gin, campari e vermute. Campari. Eu acho que... Depois do Grateful Dead. É antes ou depois do Grateful Dead? Ah, depois. Eu vou colocar antes. Então vai. Ih, tá errado. Primeiro 15. 15, 15. Não, mas foi muito bem. Arrebentamos. Agora desafio você. Vai lá e faz melhor. Eu acho que a gente se redimiu. Não, eu acho. Eu acho, sinceramente, foi a maior redenção do século isso daqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de largar um joinha aí. Se inscrevam no canal. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Eu verei vocês na próxima. Porque eu vou estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.